Aplausos Eder foi para a cobrança e encheu o pé, 1 a 1. Aplausos Homem da marca, Cardoso, faltosamente em cima do Eder, olha a confusão, ele usou o botão, e um pouco sem asa do Eder venceram o Fernando que mostramos, e vem Eder, olha lá, 1 a 0, Santos, 30 primeiros, primeiro tempo de jogo, Eder, a expectativa do público, que ficou ali, e o Eder confirmou, aos 30 do primeiro, bora para mais uma vez, 2 a 0, Santos, 13, segundo tempo de jogo, Eder, outra bola parada, Aplausos Foi derrubada por Fonseca, quem converteu a penalidade foi o ótimo ponto à esquerda, Eder Aleixo, que teve meteórica passagem pelo Santos, 2 a 2. Não deu para entender, partiu Eder, bateu o gol, gol do Santos, Eder, 7 minutos do primeiro tempo, o Santos sai na frente no clássico do Pacaembu, Aplausos Colab